Meu amigo Nadinho, meu amigo Nadinho, vai na minha frente agora descendo com tudo que eu estou vendo. Todos em um 9-9, giro alto! Que fechada, menino! E aí, galera! Beleza? Beleza, coronão! Para filmar você, né, meu amigo? É, para filmar! Ah, tá! Então filma aí! Fora gente! Fora gente! Fora gente! Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.